Desafio dado é desafio cumprido, Nicol Mendes. Categoria dos de melhor autoestima vem aí. Aí ó, o Kevin Figueiredo é o secretário de... Antiga, eu já fui lá da Sencel, chamava Sencel. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Agora chama Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Viu, secretário? Espero que eu esteja falando certinho aqui. Aí ó, os de melhor autoestima estarão na Rústica de 2024. Falando nisso, Kevin, já pode anotar mais o nome aí. Josué, o cinegrafista. Você tá comemorando em segunda correia, Josué? Não, tem que fazer um treinamento, tá? Nós vamos disputar a Rústica, eu vou bancar o uniforme pra todo mundo. Só que vão ter que escrever meu nome. Ué, não pode ter meu nome como patrocinador, não? É, o bancar o uniforme. Os caras querem ganhar tudo e não querem falar meu nome, não. Aí não, ué. Boa tarde, Nico. Uma semana abençoada na doce paz de Jesus. Hoje os parabéns vão para a princesinha do vale. Parabéns e feliz aniversário, GV. Deus abençoe essa cidade e toda a população. Um abraço pra você, Nico. E a todos da sua competente equipe. Abraço a todos os telespectadores. Penha Facundes de Coronel Fabriciano. O diretor tá retribuindo um abraço, viu? Dona Penha. Tamo junto. Esse diretor, ele gosta de falar, né? Ele fala bem. Aí, obrigado pelas felicitações. A nós, valadarense, é a nossa querida cidade. Aí, ó. Alô, Nico. Ó, é, Carlos. Você tirou foto não que eu tava com a cara fechada? Por que que eu tava daquele jeito lá, moleque? Com fome, né? Era fome. Alô, Nico. Sou Carlos Ferreira, valadarense do São Raimundo. Mas eu estou em Patinga há 49 anos. Olha, pai. Foi pra lá quando eu tinha um aninho. É, ué. Estamos ligados no BG. Parabéns à princesa do Vale, GV. Carlos Ferreira. É, muita gente. Foi pro Vale do Aço nesse período, né? Muita gente, é. Vida longa ao Vale do Aço também. Obrigado, viu? Ô, Carlos, estamos juntos. Boa tarde, Nico e equipe. Saudades de vocês. Mas por conta de que você tá com saudade? Eu tô aqui todo dia. Todo dia, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, não. Sábado e domingo, não. Hoje estou em casa e, é claro, assistindo o BG. Gostaria de aproveitar a oportunidade pra parabenizar a cidade de GV. E que ela continue zelando por nós aqui. Vida longa e progresso a governador Valadares. Obrigado, viu, Sônia? Eu gosto desse sobrenome. Sônia Firme. Eu queria chamar Firme. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns à nossa querida GV, que é e sempre será uma cidade acolhedora. Isso é verdade. Isso é verdade. Parabéns aos 85 anos da princesinha do Vale do Rio Doce. Wilson assinou no Avatar. Tamo junto. Obrigado pelas felicitações à nossa GV. E aí, parabéns, Valadares. É isso, é. Rapaz. O feijãozinho dele, rapaz, ele pôs um pezinho de porco, olha. Isso é só o feijão com o pé de porco, não é feijoada não, é feijão normal lá. Não é feijão preto não. Feijão com o pé de porco não é o feijão preto. Viu, Lamorier? Feijão marrom. Ou o vermelho. É, aí feijoada com o outro feijão. Boa tarde. É o feijão a pessoa comprando pra fazer do jeito que quiser. Pra fazer até que feijão. O feijão da pessoa. Tá certo, Lamorier? Boa tarde, Nico. Bora almoçar. Ô, eu tô facinho, hein? Eu tô facinho. Manda um abraço pro meu marido, John. Alô, John. É a Adriana que mandou hoje a mensagem, hein, John? Hoje é meu dia de mandar a mensagem aqui em casa. É só ele que manda, não. Você pode mandar também. Fica com Deus. Você e todos da equipe. Nota mil. Parabéns pra nossa cidade maravilhosa, GV. E viva Valadares. É, eu toço pro Valadares. Boa tarde, Nico Médios. Tudo bem? Eu tô joia, firme e forte. Queria parabenizar pelo seu programa e também desejar meus parabéns para a nossa cidade, GV, que hoje completa seus 85 anos. Ó, você que é de fora de GV, não fica enciumado não, tá? Você pode mandar também quando for aniversário da sua cidade, né, Lamorier? Eu sempre parabenizo as outras cidades aqui, ó. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rafael. Fala, Rafael. Seu programa é nota mil. Parabéns à nossa Valadares, que está completando 85 anos. Só deu GV hoje, hein? Eita, nós. Olá, Nico. Boa tarde, sou Adner de Teoflotone. Já morei nessa cidade bela que é governador Valadares e quero dar os meus parabéns pelos seus 85 anos e também dar os parabéns para você e sua bela equipe. Você sonota mil. A TV Leste contou grande parte da história desses 85 anos de governador Valadares, a pioneira. E eu, com muita honra, já estou no Balão Geral aqui há quase seis anos. Na TV Leste vou completar sete anos em outubro. Se papai do céu der vida e saúde, chegaremos lá.